Putaria pra embrasar essa bebê É o GH, gordão do pé Era pra ensadinho, hoje é só Rachixi nas hipilocas Bebê que não quis, ficou pai Aí eu, gordo de malote Nesse cirote, taca vodka Aquela chapa passa e vai descendo Com a porra, ou você tão pra bandida Vai subindo com a porra Ou você tão pra bandida Não sei da onde cê vem Só sei pra onde cê vai, lá pro morrão Vai caixota pros meninos do papagaio Lá pro morrão, dá xereca Pra bandido sagaz O Elice, ele tá demais O Leozinho, tá demais GH e o gordão falou que ele é gato Pra caralho, vem pro morrão Joga xereca pros meninos sagaz Joga xereca pros meninos sagaz O Elice, ele tá demais O Leozinho, tá demais GH e o gordão falou que ele é gato Ele é gato pra caralho De baile final de semana Junta com sua amiga piranha Gosta de bandida, achar da hora Onde o crime rola é certo Ela tá por perto Calma amor, calma chuca Ponta nada Quando você é amor, me segura Que é só quem me ouve Com respeito na cintura Receba seu doce Com respeito na cintura Receba seu doce Quer só alguém me ouve Quer só alguém me ouve Com respeito na cintura Receba seu doce E ela cai, cai, cai No sete e um do pai E eu só lamento Pego sua amiga e jogo o dedo Só lamento Pego sua amiga e jogo o dedo Só lamento Pego sua amiga e jogo o dedo